Vamos falar um pouco mais sobre esse livro que você fez, da sua lavra, sobre o suicídio e suas consequências, Gerson. Veja bem, quando nós percebemos, através do artigo do Júlio César Roriz, no Mundo Espírita, de que eu havia salvado uma pessoa, diz que ele chegou na banca de jornal, o jornal de uma hora publicava a coluna Espiritismo, Suicidar-se Nunca, interessante que na hora que eu botei o papel na máquina de escrever, eu quero escrever, agora é o computador, veio assim na minha tela mental, Suicidar-se Nunca, e foi praticamente uma datilopsicografia. Tanto que quando eu quis colocar assim, quando a miséria bate, ronda as suas panelas, eu não gostei assim do estilo, não, quis mudar. Enquanto eu não coloquei as palavras que o Espírito estava mandando, expirando, eu não continuei. Então, eu percebi, dali por diante, comecei a escrever, claro, cada artigo diferente, a literatura espírita é muito farta, sempre buscando apoio na literatura das obras de codificação, de Kardec, do Chico Xavier. Eu escrevi cerca de 208 artigos para a última hora, mais ou menos, 10, 208, uns 30, mais ou menos, sobre suicídio. Um belo dia, o filho do Edivaldo Roberto de Oliveira, que trabalhava na editora Mauate, perguntou, Sr. Gerson, o senhor não gostaria de escrever um livro? Ele disse, eu não, eu não tenho. O senhor já escreveu quantos artigos? Ele disse, naquela época, mais ou menos uns 400, uns 500, por que o senhor não escreve o livro? Eu tinha a ideia de escrever alguma coisa para beneficiar, prevenir, a ideia da prevenção do suicídio. E peguei os artigos e dei uma ordem didática. E eu me lembro que foi no final de 1999. Essa data é muito importante para determinada pessoa, que se tornou espírita a partir dessa data. Então, eu fui passar o final do ano numa praia, lá perto de Búzios, e na praia eu comecei a meditar e pedi assim, Dona Ivone Pereira. Eu o conheci em terra, aqui na terra. Até quando eu o conheci, eu disse assim, parece que eu já lhe conhecia. Eu disse assim, a mesma coisa. Então, é do passado. Eu gostaria que a senhora me desse e tal. Ela disse assim, com relação ao meu livro. Ela já é espírito. Já é espírito desencarnado. Aí ela disse assim, não passe 30 capítulos. Então, eu não sabia, porque eu já estava no 32 e ia 40. E coloque ao final de cada capítulo um pensamento de Jesus, do Evangelho de Jesus, para atenuar o assunto, meio pesado. Então, esse caso sobre a falta de paciência, não soube esperar, eu peguei lá no Evangelho. E na paciência ganhareis as vossas almas. Então, eu termino o capítulo sempre com o pensamento de Jesus. E está aí, já na terceira edição, pela editora Amauat. Existe também o chamado suicídio indireto. Fale-nos um pouquinho sobre isso. Sobre suicídio indireto ou suicídio involuntário, No nosso livro, o suicídio e suas consequências, nós trouxemos o caso de Melanie Monroe, que todos sabem que ela não se matou. Ela não tomou barbitúricos ou remédios para se matar, em absoluto. Quem revela isso é o Médio de Campos, através de Chico Xavier. Tanto que, de vez em quando, quando surge aí que ela foi assassinada, que ela realmente procurou se matar, etc., mais do que depressa, no jornal Extra, eu coloco sempre um artigo, faço o programa Debate na Rio pela Rádio Rio de Janeiro, para esclarecer porque não é verdade. Aliás, ela comenta na mensagem que ela manda, através de um Médio de Campos, através do Chico Xavier, ela se queixa, diz que os vivos inventam o que querem. O morto não pode falar nada. Então, como o morto já não pode falar nada, eu, como vivo na Terra, amiga dela, que sou como espírita, e somos todos irmãos, eu sempre procuro esclarecer que foi suicídio indireto. Ela tomou uma dose elevada, mas sem intenção de se matar. Isso é o suicídio indireto ou involuntário. A pessoa que fuma, a bebida alcoólica, as drogas, a pessoa está se matando, ela está perdendo tempo de vida aqui na Terra. Como prevenir o suicídio? Olha, eu acho que o ponto maior de prevenção ao suicídio é transmitir a essa pessoa a religiosidade. O espiritismo veio para quê? Para matar o materialismo, destruir o materialismo. Então, destruindo o materialismo, você ajuda a pessoa a entender que ela é um espírito encarnado. A alma e corpo formam o homem. Então, o homem é um binômio corpo e alma. Morrendo o corpo, a alma continua. É provar a essa pessoa que era um espírito reencarnado. Então, a primeira coisa é incutir nela uma fé. Se ela é católica, continue. Se a nossa irmã é evangélica, enfim, de qualquer maneira é prevenir o suicídio, é divulgar as ideias espiritualistas, no caso, nós espíritas, a existência da alma, etc. Segundo, fazer a pessoa entender que ela tem amigos, que ela vai vencer, que ela vai sair. Eu tenho uma frase que eu digo sempre para os suicidas quando vão lá no grupo, como espíritos desencarnados, que Deus nunca está pós misericórdia. Deus nunca está pós misericórdia. E mostrar a ela que é importante ela ler, ajudar o próximo. Tem até um artigo, um capítulo no nosso livro Suicídios e Consequências, Terapia contra o Suicídio. Que uma jovem que se matou e que manda exatamente essa terapia, praticar o bem, boas leituras. A gente vê, por exemplo, hoje em dia, os jovens buscando entretenimento em literaturas sem moral nenhuma, sem nenhuma elevação, programas. Então, a boa leitura, eu acho que ajuda muito a pessoa a sair desse estado. Principalmente quando a pessoa está nesse estágio, eu sugiro o livro Boa Nova, pelo Humberto de Campos, que fala sobre Jesus. É importante que ela ligue a mente dela a Jesus. Muito bom as suas palavras finais, Gerson. As minhas palavras finais é principalmente aquelas pessoas que estão passando por momentos de angústia, de depressão. Procurem um ombro amigo, procurem Deus. Deus nunca está pobre de misericórdia. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Nós que agradecemos. Obrigada pela sua presença no nosso programa.